Como entrar em contato com o saque da Santino? Primeiro você entra no site da Santino. santinoatacado.com.br No canto direito você verá o ícone do WhatsApp. Basta clicar no ícone que você será direcionado para a conversa do WhatsApp. Temos as seguintes opções. 1. Acompanhar a entrega, para você que comprou no site. 2. Cobrança, boletos ou pagamentos, fez sua compra e está com dúvidas se deu certo o seu pagamento ou dúvidas relacionadas. 3. Assistência técnica e troca. Precisa saber qual a assistência técnica mais próxima, ou mesmo comprar peças, ou precisa efetuar uma troca de produtos. 4. Meus pedidos, fez a compra no site e quer saber está tudo certo ou tem alguma dúvida. 5. Cadastro cliente e comissão. Atua como representante ou consultor e precisa falar com nossa equipe. 6. Televendas. Quer comprar e não acha o produto, tem alguma dúvida de tamanho ou cor, vamos te ajudar. 7. Contas a pagar. É fornecedor da nossa empresa, precisa falar com nossa equipe. 8. Marketing. Quer parceria ou assuntos relacionados à divulgação. 9. Cadastro de revendedor ou consultor. Foi fazer seu cadastro em nosso site e surgiu alguma dúvida e precisa falar conosco. 10. Mega atacado de importação. É lojista e tem interesse em comprar contêineres fechados com preço direto da China, nossa equipe irá atendê-lo. Basta você escolher a opção que se encaixa com a sua necessidade. Digite o número da opção. Neste caso estamos digitando o número 3. Aguarde alguns momentos, em breve nossa equipe irá conversar com você para te ajudar e dar continuidade ao seu atendimento. Obrigado por entrar em contato com a Santino.